Olá pessoal, tudo bem pra vocês? Hoje eu vou fazer artesanato. Olha, eu comecei agora com a minha amiga Eva Pissimão, meu nome é Laura. Eu mando uma filha, eu posso falar o número completo porque é questão de segurança. E hoje eu tô aqui fazendo artesanato. Aí, hoje eu vou ensinar vocês um pouquinho. Olha, você enrola a linha, né? Aí você vai rodando assim. Você vai fazer assim, né? Aí, minha mãe tá gravando pra mim. Né, mãe? Uhum. Aí eu estou fazendo. Aí a minha amiga Eva vem pra faça a linha pra eu fazer. E depois eu vou levar a boca mais pra ela. Aí, eu vou fazer ela aqui. Aí, né? Aí depois você vai me mostrar o resultado, né? Aí eu mostro o resultado depois. Tchau, gente!